Mais um ano aqui na R.O. 383, sentido ao município de Santa Luzia do Oeste, a situação fica precária. Nós estamos aqui aproximadamente no quilômetro 13. No ano de 2020, nós estivemos por aqui mostrando a situação que ficou devido a grande quantidade de chuva. O bueiro aqui acabou cedendo, parte da rodovia também acabou cedendo e trazendo perigo para quem passa por aqui. Para quem usa esse trajeto de Rolim de Moura ao município de Santa Luzia. E esse ano não é diferente, mais uma vez a terra acabou cedendo, a massa asfáltica acabou cedendo também, enfim, acabou desbarrancando aqui. E a gente está aqui para alertar os condutores que passam por aqui, que usam essa rodovia aqui. É uma situação que todo ano traz esse prejuízo. O DR vem por aqui, faz um serviço paliativo, mas quando chega nessa época do ano, que é a época de muitas chuvas aqui na região norte, a situação fica assim. O asfalto, a massa asfáltica acaba cedendo aqui nesse local, a terra também vai embora devido a grande quantidade de água. Como vocês vão acompanhar também nas imagens, o grande volume de água que passa aqui por baixo, dentro dessas vanilhas, é muito grande. O rio aqui, o córrego está cheio e vocês vão acompanhar realmente que a terra acabou cedendo, a massa asfáltica também. O DR já veio por aqui, pelo que parece, porque tem uns cones aqui, uma placa já sinalizando o perigo aqui na R.O. Agora cabe ao DR mais uma vez, mais um ano, fazer-se o serviço de recuperação do bueiro e também da rodovia. Porém, a cobrança de quem usa aqui a rodovia é que seja feito um serviço definitivo, não paliativo, porque toda vez que se faz um serviço paliativo, acontece isso. A R.O. fica dessa forma que está já quase interditada. Se as chuvas continuarem nesse final de semana aqui, a tendência é só piorar a situação aqui no quilômetro 13, na R.O. 383, sentido ao município de Santa Luzia. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.